Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer pra vocês o assistido do mês de fevereiro. Bom, no mês de janeiro, eu não fiz o assistido do mês de janeiro, porque eu fiz não, eu gravei. Só que foi passando tempo, foi passando tempo, foi passando tempo, eu esqueci de editar, acabei que eu não postei. Também não assisti tanta coisa assim importante. Só que hoje eu vou falar pra vocês de... Tô com um bala na boca. Eu vou falar pra vocês de um filme que eu assisti em janeiro e que foi importante. Na verdade, em janeiro eu fui no cinema duas vezes e assisti o mesmo filme, então só vou falar dele, porque foi o filme que eu assisti no cinema. Mas vamos começar pela série. Em fevereiro é o mês que volta as séries, né, dos hiatos aí, das férias, do final do ano. E voltaram duas séries que eu assisto, que estavam em hiato, e voltaram essas duas séries, e tem uma que tava agora em mar. Eu voltei a assistir The Vampire Diaries, que voltou a série, né, saiu do hiato na sétima temporada. O que acontece? É assistir todos os episódios, até o episódio 12, 13, não vou lembrar, porque meu celular tá gravando, então não tem como eu ir olhando o celular. Mas tem um episódio que vai ter agora no crossover entre The Vampire Diaries e The Originals. Então, o que eu fiz? Parei de assistir, porque no final desse episódio a Caroline tá indo, tá indo, tá num carro com duas pessoas, e essas pessoas falam. Onde a gente tá indo? E ela fala, tô indo lá pra New Orleans pra ver um amigo, que na verdade é o Klaus, né. Então, eu parei de assistir pra mim não pegar spoiler de The Originals, mas eu assisti essa parte. Tem o negócio dos vampiros esponja, metade... você sabe, né? Não posso falar mais do que isso, senão vai ser spoiler. Mas eu tô gostando bastante. E agora veio, entrou um negócio de uma caçadora aí, que tá bem legal, acho que vai ser legal. Mas, é porque essa sétima temporada, ela tá com um negócio de... passou... no começo da temporada, passou algumas partes do final da temporada já. Então, e agora tá mostrando pra gente o que que era aquilo que eles tinham mostrado. Só que eu parei de assistir pra eu poder começar a assistir The Originals, e eu comecei a assistir The Originals. Eu já tinha assistido quando... quando estreou a série, eu tinha começado a assistir, assisti uns oito episódios. Mas aí parei e não sei porquê. Agora já tem... já tá na terceira temporada, se eu não me engano. Tem duas temporadas no Netflix, voltei a assistir, tô no episódio 12 ou 13 agora. Já passei da onde eu tinha assistido, daquela última vez. Tô gostando bastante, não sei qual que eu gosto mais. Acho que eu gosto das duas, mas The Originals tem o Klaus e o Elijah. Coraçãozinho pros dois, que eu amo. E tem o Marcel também, ah, eu amo o Marcel, muito lindo, eu amo ele. E eu não sei, é porque assim, tem o negócio do Damon e do Stefan, né, que eu gosto. Então, não sei qual que eu gosto mais das duas. Mas eu, assim, tô gostando das duas, o negócio do Vampiro. Vampiro é uma coisa que bate no meu coração, é que forte. Mas tô gostando bastante, tô assistindo as duas. Volto também, The Walking Dead, que eu já disse que é a minha série favorita. Ever, pra quem já me acompanha há um tempinho sabe, tá cansado já de saber disso, que The Walking Dead é a minha série favorita. Eu acompanho The Walking Dead, gente, não sei se isso já aconteceu pra vocês. Mas eu acompanho The Walking Dead desde o primeiro episódio que passou na TV. Quer dizer, não passou na TV, não tinha TV a cabo. Mas desde quando passou o primeiro episódio, eu baixei e assisti. E foi assim desde então. Nunca parei de assistir The Walking Dead. Sempre, desde o primeiro episódio, eu acompanho. É a única série que só aconteceu, desde o primeiro episódio. E é a paixão da minha vida essa série. É muito, muito boa. Muito, muito boa. E essa sexta temporada, meu Deus do céu. Robert Kirkman me matando. Tá muito boa. Essa nova temporada tá muito boa. Agora a gente vai ter o Negan, que é o novo vilão. E vai ter o outro acampamento, né? Que é a outra colônia, que é a colônia Hilltop. E tem o Jesus, que eu adoro. Muito amorzinho. E tô gostando bastante The Walking Dead. É vida, é amor. Até quando os episódios eram chatos, eu gostava. Na quarta aqui da temporada, que ficou meio chatinho. Mas mesmo assim, eu gostei. Também assisti The Mortal Instruments, ou Shadowhunters. Não, Shadowhunters, né? Que é a série baseada nos livros da Cassandra Clare. E assim, não é a melhor série do mundo. As atuações deles não são tipo, ah, meu Deus, que atores maravilhosos. Só que o que acontece? Por que eu vou continuar assistindo mesmo assim? Primeiro, porque é um episódio por semana. Eu não vou ter que fazer uma maratona do negócio. Não vai cansar a minha cabeça. E segundo, que é fácil. Eu não tenho que entrar em site de assistir série. Eu não tenho que baixar em torrent, baixar legenda. É simples. Eu sento no sofá, ligo a TV, boto no aplicativo da Netflix. E tá lá pra me assistir um episódio por semana, toda quarta-feira. Então é fácil, é rápido, é prático. Por isso que eu assisto. E é um entretenimento bonitinho, é legal. O mundo é bonito, é legal. Porque tem vampiro, tem bruxo, tem os demônios e tal. E eu gosto desse tipo de temática. Então eu vou continuar. E por último, a última série barra novela que eu assisti foi José do Egito. Não tenho preconceito contra novelas da Record. Porque José do Egito é muito, 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 muito bom. Mesmo, gente. É muito bom, muito legal. Tá passando a TV, eu acho, ainda. E minha mãe tá assistindo, tava assistindo, né. Aí eu comecei a assistir um episódio com ela por dia, tal, tal, tal. E foi indo e eu falei, mãe, estão perdendo tempo. Pelo amor de Deus, tem no Netflix a novela toda. Ela falou, sério, tem no Netflix. Eu falei, sério, tem no Netflix. Vamos assistir essa bagaça. Começando a assistir. E era três, quatro episódios por dia. Terminamos, pá, rapidinho. Então, novela muito boa. Contar a história do José, que foi vendido pelos irmãos como escravo. E depois vira o governador do Egito. É muito bom essa novela. Quero assistir tudo. Quero assistir Dez Mandamentos. Quero assistir Sansão de Dalila, Esther. Tudo que tiver aí, eu quero assistir. Porque eu gosto de temática bíblica. Eu não sou evangélica, não tenho religião nenhuma. Mas eu gosto do negócio da bíblia, entendeu? Eu acho legal. Agora vamos para os filmes. Vou falar o filme que eu assisti em janeiro no cinema duas vezes. Que foi A Quinta Onda. Gostei bastante. Assisti uma adaptação muito boa. Muito fiel ao livro. Adorei a Chloe Moret. Adorei o Mundo. Adorei o Ataque Elenígena. Adorei o Ivan. Adorei tudo. Amei o filme. Muito, muito bom. Uma adaptação perfeita. Gostei bastante. Depois eu assisti Uma Linda Mulher. Estava navegando lá pelo Netflix. Queria assistir um romancezinho legalzinho. Um romancezinho legalzinha. Esquisito. E aí estava passando lá e falei. Ah, quer saber. Eu achei A Linda Mulher que eu já assisti. E que eu sei que é bom. Eu assisti. Muito legal. Conta a história dessa prostituta. Conheci um cara rico. E ele passou a noite com ela, né? Fazendo um programa. Só que o Zon aí ia acabar se apaixonando. E é muito bonitinho. Adoro. Depois eu assisti Amor Além da Vida com o Robin Williams. É um filme muito legal. Uma temática espírita muito boa. Conta a história de um marido, né? Tem um casal. O marido morre. E ele vai diretamente pro céu. Ele é um pediatra. Ele é um homem super bom. Ele vai diretamente pro céu. Só que lá no céu ele descobre que na mulher dele não aguentou a dor da morte. E se matou. E quem se mata vai direto pro inferno, né? Vai para um lugar especial para os suicidas. E ele vai passando aí no céu até o inferno. Pra poder buscar a mulher dele. Porque ele acha que não é justo. Porque ela passou por muita coisa. E ela tá lá no inferno não é justo. Então ele vai passando assim por essas camadas do céu e inferno. Pra poder pegar a mulher dele. É um filme muito bonito. É um filme espírita. E é um filme muito bonito. E é um filme que eu chorei, amei e é maravilhoso. Eu recomendo pra vocês. Depois eu assisti Um Olhar do Paraíso. É um filme que eu assisti, já vi. Muitas e muitas vezes. É um dos meus filmes favoritos. Inclusive eu tenho até o DVD. E quando a história dessa menina que morreu. Enquanto não descobrem quem é o assassino dela. Ela não consegue descansar. Mostra ela no céu e mostra a família dela aqui. Investigando o assassinato. É muito bom. É um filme tocante. É um filme emocionante. É um filme maravilhoso. Eu recomendo pra todo mundo. Já indiquei Um Olhar do Paraíso aqui pra vocês. E é um filme maravilhoso. É lindo. É tudo de bom. Aquele filme é maravilhoso. Muito, muito, muito. Tem a Sasha Rana. Que é uma das minhas atores. Uma das minhas atores favoritas. Uma das minhas atrizes favoritas. É um filme maravilhoso. Depois eu assisti About Time. Com a Rachel McAdams. A história desse casal. E o cara, o homem. Quando ele faz 21 anos. Ou 25 anos. Não me lembro. O pai dele revela pra ele. Que agora ele vai ter um poder. De voltar no tempo. Voltar no tempo. Em situações que ele passou. E ele começa a voltar no tempo. E fazer várias coisas. Para poder conquistar a mulher dele. A mulher que ele ama. É um filme muito bonito. É um filme muito legal. Mas não fala só sobre esse amor de homem e mulher. Fala sobre família. Sobre pai e filho. E sobre relacionamento de irmãos. É muito legal. Gostei bastante. Tem Netflix. Cinco estrelas. Depois eu assisti Deadpool. Primeira vez que eu fui no cinema. Em fevereiro. Foi assistir Deadpool. E gente. O filme é muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. É muito engraçado. E o Deadpool. Acho que virou um dos meus super heróis favoritos. Na verdade. Ele é um anti herói. Um dos meus anti heróis favoritos. Todo mundo já sabe. É um cara com câncer. E fazem testes com ele. E ele vira o Deadpool. Ele tem uma super regeneração. Várias vezes maior do que a do Wolverine. Só que ele fica todo estragado. Então ele tem que usar aquela roupa vermelha. Para ninguém ver o rosto dele. É bem legal. Gostei bastante. Super, super, super engraçado. E virou um dos melhores filmes de super herói. Com certeza. Depois eu assisti. Acho que foi o melhor filme que eu já assisti esse ano. O melhor filme do mês. E o melhor do ano. Um filme muito bom. Maravilhoso. Que foi merecido. O Oscar que o Leonardo DiCaprio ganhou por ele. Foi o Regresso. Ou The Revenant. Filme. Acho que os dois maiores pontos desse filme. Como primeiro a atuação do Leonardo DiCaprio e do Tom Hardy. Os dois estão muito bons. Mas o Leonardo DiCaprio está demais. Está demais. Ele está demais. Ele é maravilhoso. Ele é um excelente ator. E outra coisa que eu achei maravilhosa no filme. Gente. Foi a fotografia. Gente. Esse filme é uma obra de arte. Esse filme foi maravilhoso. Os ângulos que a câmera pega. A luz. Que é perfeita. Porque é uma luz natural. E tem uma parte. Eu lembro perfeitamente isso na minha cabeça. Uma parte que a câmera está subindo. Assim. Aí fica assim. Embaixo a neve. Porque estão na nevasca. A neve. As nuvens. E o sol. E a imagem que a câmera capta. Assim. É uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. O filme foi feito todo. Em luz natural. Não sei como eles fizeram aquilo. Foi um filme. Maravilhoso. É uma história de vingança. Não é uma coisa super original. Já tem vários vídeos sobre. Vários filmes sobre isso. Mas. É um filme maravilhoso. O Alejandro Iñárritó. Ele é perfeito. Ele é um ótimo diretor. E. Mereceu ganhar o Oscar por diretor. E o Leonardo DiCaprio. Mereceu ganhar o Oscar por melhor ator. São maravilhosos os filmes. Depois. O penúltimo filme que eu achei. Foi. Uma longa jornada. Esperado no livro do Nicholas Sparks. Gostei bastante. Achei uma adaptação muito boa. Bem fiel. Muda algumas coisas sim. Mas. Na medida do possível. É bem fiel. Conta a história desse casal. Da Sofia e do Luke. Que eles. Eles se conhecem. Numa festa de rodeio. E vão ter um envolvimento a isso. Só que o Luke tem um segredo. E também tem. Outra história de outro casal. Que é do Ira. E da Ruth. E o Ryan sofre um acidente. E através das cartas. Que ele tem da esposa. Ele vai contando a história do casal. Gostei bastante. Achei uma adaptação muito boa. Bem fiel. E um filme. Um dos melhores que eu vi. Do Nicholas Sparks. Gostei bastante. E por último. O último filme que eu assisti. No mês. Foi um filme muito bonito. E muito agoniante. Ao mesmo tempo. Que foi o quarto de Jack. Aquela moça. A Brie Loris. Ela deu um show. E o menino também. Não vou lembrar o nome dele. Aconteceu dessa moça. Que foi sequestrada. E lá dentro do quarto. Ela é mantida num room. Num quarto. E lá dentro. Ela tem um filho. Do sequestrador. E ela cria todo um mundo. Pra essa criança. Pra essa criança não ficar louca. E o menino. Ele nasceu ali. E sempre conviveu ali. Então ele acha que aquele ali. É a única coisa que existe. Ela criou todo mundo. De fantasia. Pra ele. Mas ao mesmo tempo. Ela sofre. Chora todos os dias. Porque ela tá meio que enlouquecendo. Porque ela não aguenta mais ficar dentro daquele lugar. E eles tem que arranjar um plano. Pra tentar fugir daquele local. Tem uma cena. Tem uma cena. Eita. Olha o trovão. Tem uma cena. Pra quem viu. O filme vai saber do que eu tô falando. Envolve um tapete. Um menino. Um carro. E eu fiquei assim. Meu Deus. Meu Deus do céu. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai. 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 Tá agoniada. Agoniada. Todo mundo tava tipo assim ó. Camão assim. Sobe. Caramba. Caramba. É um filme bonito. Mas é um filme muito agoniante gente. É um filme muito bonito. Aconselho. Esses dois filmes. O Regresso. E o Quarto de Dia. Que foram indicados ao Oscar. Mas foi isso pessoal. Foi esse o assistido do mês de fevereiro. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Dá um joinha no vídeo. E não esquece de se inscrever. No meu canal. Pra receber todas as minhas atualizações. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.